Olá, Selena, muito obrigada, querida Serena, recebi as encomendas, cabelos super macios, lindos e muito obrigada pelo trabalho, estou muito feliz, estão todos tão fofos e eu recomendo para quem quiser comprar, encomenda também na Selena, é muito bom, tem muita qualidade, produtos super virgens e acima de tudo ele é confortável, conforme podem ver, muito obrigada, eu vou continuar a fazer as encomendas, estou tão feliz pelos meus cabelos, então, não esperem, eu vou continuar a fazer as encomendas e vamos fazer acontecer, mais uma vez, muito obrigada, querida, beijos.